Nesse vídeo sobre o Zorio OS Core, você vai aprender a trocar essa imagem de plano de fundo. Clique em algum espaço vazio na tela com o botão direito do mouse, clique com o botão esquerdo em configurações, plano de fundo, e aí você pode escolher entre esses planos aqui, ou então adicionar uma imagem que você já tenha salva. Então, clique em adicionar imagem. Aqui, a minha imagem está salva em imagens e capturas de tela. Então, já tem essa imagem aqui, vou clicar em abrir, clico na imagem, e ela já foi adicionada. E agora, dando exemplo com essas que já vêm para o padrão, vou selecionar essa aqui, dou um clique, e ela já está aqui, vou minimizar, e foi aplicado o tema. Eu preciso fechar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!